O esclarecimento a ser feito com relação ao item que deliberamos na vigésima reunião público-ordinária da diretoria, trata-se do item 13 daquela pauta da vigésima reunião público-ordinária da diretoria, que deliberamos do que foi realizada no dia 4 de junho de 2013. Trata-se do item que foi feito, relatado pelo diretor Edivaldo, foi feito o pedido de excludente de responsabilidade referente à alteração do cronograma de implantação da usina hidrelétrica de Giral. Naquela oportunidade, nós deliberamos esse pedido e aí foi publicado o despacho de número 1732, de 4 de junho de 2013. O despacho é curto, eu vou ler o despacho que refletiu essa decisão da diretoria. O despacho diz lá que, considerando lá tudo, consta do processo, resolve postergar a data de entrada em operação comercial das unidades geradoras e o início do suprimento da energia prevista no CCAR da UHE-Giral, no sentido de concatenar tais datas com o período de 30 dias antes da entrada em operação comercial da linha de transmissão Porto Velho-Araraquara, circuito 1. Aí tem uma frase, prevista essa entrada em operação para 1º de julho de 2013. Também esse despacho diz que reconheceram o atraso de 52 dias no cronograma de implantação como excludente de responsabilidade motivada por ato do poder público. Ocorre que esse despacho com essa redação gerou alguma dúvida de interpretação, que achamos oportuno fazer esse esclarecimento aqui para não restar dúvida qual é que efetivamente foi a decisão tomada. Eu pediria ao doutor Edvaldo que, como relator da matéria, faça aí o esclarecimento, por favor. A dúvida que parece que é da CCE e da CEM é quanto o termo previsto para. Na realidade, esse termo estaria talvez demais no dispositivo, mas ele foi necessário porque a SCG precisaria fazer um aditivo para refletir esse novo cronograma. E no aditivo teria que ter uma data. Aí nos dias anteriores ao voto, a data que tinha disponível pela SFE no CIGET era 1º de julho, essa data que constou. Mas se a linha entrou em operação em 1º de agosto, 1º de setembro, a data que vale é a data que efetivamente a linha entrou em operação. Exatamente isso. Doutor Edvaldo, então no caso, como a linha foi disponibilizada para teste em 1º de agosto, no início de 2013, com previsão de que a mesma seja testada no custo dos 30 dias, como está aqui, caso não seja, tem aquela situação que ela pode ser considerada em operação comercial. Então, para todos os efeitos, essa data de 30 dias anterior à entrada em operação comercial, deve ser considerada como 1º de agosto, não é isso? 1º de agosto, se ela entrou em 1º de agosto, volta a um mês. Então, 1º de agosto ela foi disponibilizada para teste, com a previsão de que ela seja testada no custo do mês de agosto e ela entra em 1º de setembro. Isso, então a obrigação da geradora é um mês antes, portanto, 1º de julho. Não. Aí é que está o ponto. Veja bem, como nós decidimos aqui, período de 30 dias antes da entrada em operação comercial da linha. 1º de agosto, o que foi esclarecido é que ela foi disponibilizada para teste, mas não entrou em operação comercial. E ela vai ser testada, desde que tenha as máquinas suficientes para fazer o teste, no custo do mês de agosto. É, mas a necessidade das máquinas, um mês antes, era exatamente para testar. Portanto, 1º de agosto, não 1º de julho. Ah, ok, ok. Compreendeu? Que a linha só foi disponibilizada para teste em 1º de agosto. Porque essa redação poderia, talvez, até ter sido colocada dessa forma. Sim, sim, sim. Que a entrada em operação da usina deveria ser na data que fosse disponibilizada a linha para teste. Para teste, sim. Foi 1º de agosto. Não, tranquilo, está certo. Perfeito? Ok. Bem, feito o esclarecimento, então, agora sim, vamos entrar na pauta da reunião de hoje. Solicito o secretário que chama, então, o primeiro item.